E a Polícia Militar de Meio Ambiente de Ipatinga prendeu nesta manhã um homem por prática irregular na fauna silvestre, posse de arma de fogo e também sua posse vários equipamentos irregulares para serem também utilizados na fauna silvestre, destacando-se como crime ambiental. O fato aconteceu na zona rural de Santana do Paraíso. Em conversa com o Sargento Júnior, ele traz mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Sargento. Boa tarde. Hoje, a Polícia Militar de Meio Ambiente está desencadeando a operação Paz no Campo, a 13ª edição. E numa dessas diligências realizadas pela equipe, nós nos deslocamos até a fazenda Lagoa Santa, zona rural de Santana do Paraíso, na localidade conhecida como Bom Sucesso. Tínhamos informação que o cidadão detinha em sua posse uma arma de fogo, sem o devido registro. Chegando ao local, além dessa arma de fogo apreendida, foi encontrado também um pássaro da fauna silvestre nativa, sem anilha de identificação, que é irregular. Foi encontrado também dois alçapões, armadilhas para capturar pássaro. E também, durante as buscas, foi verificado e encontrado uma armadilha arataca, armadilha extra para capturar espécies nativas da fauna, conhecidas como paca, cutia, largato, tiú, e outros animais, outras espécies. Diante desta situação, nós demos voz de prisão ao autor e o conduzimos à delegacia de polícia de Santana do Paraíso, o qual ele ficou sob os cuidados do delegado. Em seu desfavor, foi lavrado também a auto de infração, no valor de R$ 6 mil, pelas infrações ambientais constatadas, que é ter pássaro em cativeiro e as armadilhas para capturar essa espécie nativa. Posteriormente, após emissão de laudo de profissional qualificado, as espécies foram soltas em habitat natural. O pássaro foi reinserido em habitat natural. Participaram dessa ocorrência policial o sargento Raimundo, sargento Hélio, cabo Santos e esse que vos fala, sargento Júnior. E destacando que o autor, José Irimar Ferreira de Souza, de 63 anos de idade, foi preso e todos os materiais apreendidos e conduzidos para a delegacia de polícia. Conversei com o sargento Júnior da Polícia de Meio Ambiente de Ipatinga Parou o plantão policial, repórter Sandra Serafim. E a Polícia Militar de Meio Ambiente de Ipatinga prendeu, nesta manhã, um homem por prática irregular na fauna silvestre, posse de arma de fogo e também sua posse vários equipamentos irregulares para serem também utilizados na fauna silvestre, destacando-se como crime ambiental. O fato aconteceu na zona rural de Santana do Paraíso. Em conversa com o sargento Júnior, ele traz mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, sargento. Boa tarde. Hoje, a Polícia Militar de Meio Ambiente está desencadeando a operação Paz no Campo, a 13ª edição, e numa dessas diligências realizadas pela equipe, nós nos deslocamos até a fazenda Lagoa Santa, zona rural de Santana do Paraíso, na localidade conhecida como Bom Sucesso. Tínhamos informação que o cidadão detinha em sua posse uma arma de fogo sem o devido registro. Chegando ao local, além dessa arma de fogo apreendida, foi encontrado também um pássaro da fauna silvestre nativa, sem anilha de identificação, que é irregular. Foi encontrado também dois alçapões, armadilhas para capturar pássaro e também, durante as buscas, foi verificado e encontrado uma armadilha arataca, armadilha extra para capturar espécies nativas da fauna, conhecidas como paca, cutia, largato, tiú e outros animais, outras espécies. Diante desta situação, nós demos voz de prisão ao autor e o conduzimos à delegacia de Polícia de Santana do Paraíso, o qual ele ficou sob os cuidados do delegado. Em seu desfavor, foi lavrado também a auto de infração, no valor de R$ 6 mil, pelas infrações ambientais constatadas, que é ter pássaro em cativeiro e as armadilhas para capturar essa espécie nativa. Posteriormente, após emissão de laudo de profissional qualificado, as espécies foram soltas em habitat natural. O pássaro foi reinserido em habitat natural. Participaram dessa ocorrência policial o sargento Raimundo, sargento Hélio, cabo Santos e esse que vos fala, sargento Júnior. E destacando que o autor José Irimar Ferreira de Souza, de 63 anos de idade, foi preso e todos os materiais apreendidos e conduzidos para a delegacia de polícia. Conversei com o sargento Júnior da Polícia de Meio Ambiente de Ipatinga para o plantão policial repórter Sandra Serafim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto